o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim viu hoje vamos fazer um projeto vamos fazer um vaso tipo cestinha né que estão usando muito por aí e eu achei muito interessante uma foto que eu resolvi e resolvi compartilhar com vocês também entendeu então que que vamos precisar aqui vamos precisar da forma da de um vaso né desse planta que a gente compra normal arame galvanizado dobrei aqui na ponta assim ó feito um parafuso vou até dobrar o outro aqui com vocês verem como é é assim ele tem que ficar assim ó certo e tem que encaixar aqui assim ó e um pedaço assim ó de papelão até mesmo plástico para colocar aqui ó para tapar esses furos aqui certo vamos reservar aqui ó então aqui para massa ela é meia farofada como vocês estão vendo aqui eu usei dois copos desse de areia e um e meio de cimento peneirado certo e ficou assim ó meio farofado e aí vamos começar aqui fazer o vaso é como se faz um vaso comum mesmo inicialmente e aí vamos levantando aqui a parede todinha ó pessoal já encher tudo aqui aí agora é só vim ajeitando a porta também aqui ó e aí vamos precisar do cordão pessoal ó peguei dois cordão uma rede ao meio e aí vou colocar aqui tem que ficar aqui ó centralizar aqui aí uma parte vamos puxar para cá e não se incomoda se cair não até aqui ó certo aí damos um nó aqui do mesmo jeito ó puxando aqui ó aí agora vamos colocar o arango certo vamos molhar e aqui também aqui ó aqui ó coloca assim e ajeita aqui do mesmo jeito coloca e ajeita furo da drenagem ó tapa mais aqui ó que tá aparecendo e mais do outro lado só para dar um reforço e agora nas bordas ó molha e vamos só alisando aqui ó com o pincel mesmo depois de 40 minutos eu vou pegar essa tira de tecido aqui ó essa tira de tecido grande vou envolver ela na nata de cimento e envolver aqui a alça certo eu vou voltar com vocês com ela com a nata de cimento e fazer a alça com a massa certo ou seja vou envolver a tira com a nata de cimento enrolo toda a alça espero secar por 24 horas e volto com vocês para a gente começar a modelar certo a alça pessoal já secou aqui agora vamos desenformar vou cortar aqui essas tiras fácil de sair ó como é que fica certo e agora vou colocar aqui as luvas para a gente começar a encher aqui a alça de massa certo então peça ó dentro como ficou como já tinha mostrado certo e agora vamos deixar isso aqui úmido e passar cola a cola que eu usei foi essa aqui ó essa cola pva aqui mas vocês podem estar usando qualquer outra cola do gosto de vocês mesmo então a massa que a gente usa essa mesmo do canal que é cimento e areia certo e agora vamos só começar a preencher a alça de pouquinho em pouquinho só assim ó não precisa colocar muito não porque senão a massa ela não gruda certo pessoal se você achar que tá fino engrossa de novo esperando uma secagem da outra aí aqui ó vou fazer até aqui e mostrar pra vocês como é que vai ficar ela todinha aí aqui ó passa a bolinha e coloca aqui assim ó e aqui do mesmo jeito ó e aí eu vou terminar a alça todinha e volto com vocês para mostrar como ficou bom pessoal terminei aqui só terminei aqui certo preenchei tudo ó aí agora vamos decorar essa parte aqui da alça certo aqui eu tô com um cortador em formato de coração aí vou molhar aqui ó aí vou molhar aqui a ideia é fazer uma flor mas em casa vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem certo qualquer coisa que for para enfeitar dá certo qualquer coisa que for para enfeitar dá certo só pessoal a massa tem estirado aqui com rolo e cortei com esse cortador aqui ó e agora eu vou fazer só o miolo de dentro só fazer uma bolinha a água eu coloquei um pouquinho de cola dentro viu pra ficar melhor aqui ó aqui ó e aí ó a folhinha ajeitando ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó pessoal, o vaso já terminei, secou aliás, aí eu vou só lixar, aí do outro lado eu não fiz rosa não, eu fiz três folhinhas, certo? Eu vou dar um acabamento na lixa, aí eu também aproveitei e decorei esse outro vaso aqui, ó. Coloquei uma nata de cimento mais grossa aqui dentro desse recipiente e eu fui só colocando, contornando aqui e fazendo o desenho que eu queria, certo? E agora eu vou pintar as peças e a pintura, a cor fica a critério de vocês, certo? Vocês só vão ver agora as peças prontas. Ó pessoal, já finalizamos o nosso vaso tipo cestinha, decorei, pintei nessas cores rústicas, certo? Porque minha ideia era essa mesmo, mas vocês em casa podem estar pintando da forma que vocês quiserem. E para quem já gostou do nosso vídeo, eu espero que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha, ativa o sininho de notificação, certo? Para vocês serem avisados para novos vídeos, compartilhe esse vídeo também nas redes sociais de vocês e deixe um comentário para mim também. Caso vocês façam, pessoal, me mostra para mim lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar o link do grupo na descrição desse vídeo, certo? Então é só como ficou. Então até o próximo vídeo e fiquem todos vocês com Deus.